Beleza, beleza pessoal, Reni aqui mais uma vez com um dos seus improvisos, tá? Vou estar ensinando aí pra vocês aí que futuros DJs, ou DJs mesmo, que às vezes vocês não tem uma potência, mas muitas vezes não tem um pré e nem uma mesa de som e tem a potência. E muitas vezes tem gente que liga o mix direto na potência e não fica muito bom. Ou desliga no equalizador, mas também não dá muito ganho, porque o equalizador é seu equalizador. Eu vou mostrar pra vocês como improvisar um pré com um simples deck. Sabe aquele deck antigo, toca-fita, estilo esse aqui? Veja bem, eu tô entrando com o meu PC dentro dele, tá? E ele vai fazer essa seguinte, olha só. Olha só. Vocês percebem que esse deck, ele foi desmontado. Olha aqui a peça na minha mão, que eu tirei, tá vendo? Dá uma olhada aqui na peça. Eu arranquei o deck fora, ele já não funciona mais com o toca-fita, ninguém usa mais toca-fita. Tá, vou deixar aqui de lado dispensado. Agora vocês vejam aqui o que acontece. Eu tirei ele daqui de dentro e transformei em um pré-amplificador. Aqui eu tô fazendo distribuição. Um canal eu jogo pra essa caixinha que é pra retorno de fone. E outro canal eu jogo pro meu som em cima, que ele é captador de áudio também, pra monitor de caixa. Olha só aqui, ó. Agora tá aqui na caixinha, ó. Entra com a outra, ó. É isso aí, pessoal. Você de repente tem uma potência, não tem um pré-amplificador. Um pré-amplificador também é caro, não é barato não. Mas você pode improvisar aqui, ó, com o tape-deck. O tape-deck tem um sinal limpinho e não distorce, viu? Muito bom mesmo, entendeu? Ok, pessoal, até o próximo vídeo. Mas o pessoal que se interessar e querer saber como liga, como que faz o arranjo pra poder ligar, não é difícil, não é fácil. É só tá entrando aqui no vídeo aqui embaixo, entendeu? Que eu vou tá ensinando, ok? Até a próxima.